Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é a Alinezinha MC E hoje eu vou trazer a act pra vocês de Rimas Compilation HD, né? Faz tempo que eu não via os compilados deles Quando a Rima é no puro ódio E eu vou assistir juntinho com vocês aqui, eu quero ver se a Rima foi mesmo no puro ódio ou não É isso, tropinha! Sem falar muito, vamos assistir logo esse vídeo que eu estou ansiosa pra saber se foi mesmo no ódio, na raiva ou não E o quanto, aí por isso não dizismo, cê falou que vai me matar, mano então vem que eu tô parado Vou morrer, vou mozar, dois séculos depois, minha música é tocada e meu nome é declamato Pode ver que agora você tem aprendido e eu preferi se basquiar, nunca entendido e nem compreendido Mas hoje você vai morrer e eu sou freestyleiro, cê quer seu Jay-Z? Valoriza sua Beyoncé primeiro Cê quer seu N Doral Cê quer seu N Doral Cês? Brio! Ôê Whoa Bão Eu te babaca é você, porque eu tenho talento Eu tenho a fórmula, eu rimo e canto ao mesmo tempo Eu sou o 5 elementos, vai perceber que eu vou te bater E o magrão é um dos meus super heróis Obrigado pai, mas não preciso da marra de magrão Porque eu tenho a rima do Croix E por isso agora eu vou te bater Eu te admiro em você, eu me inspiro Mas não é por isso mano que eu quero ser você Eu quero ser eu enquanto eu bato em você Você vai entender o bagulho que eu vou falar Porque o pai também vai aprender com o filho E hoje é o dia que você aprende a me respeitar Eu sou o maluco, então não pincha Essa porra aqui é igual o Yakuza Se você não falar a verdade vai pagar com a língua Ele fala Dos caras, mas você se entuba É a mesma página que você critica Mas quando tá sem divulgação você pede ajuda Não, eles me ajudam por quem gosta Essa é a diferença da proposta Você tá ligado que sua rima é uma bosta É da cara preta que essas meninas que gostam Eu consigo a sua blusa Você falou que você é Yakuza Então nessa ideia agora você vai estudar Já que você é o Yakuza Fica bem calminho Toma o meu dedo pra você Fica bem calminho Ok Que um dia na vida já foi silenciado Eu tô desacreditado, eu tô desacreditado Tá no cu no meu mano, eu te mato É no improvisado, você é o CH Tá no cu no meu mano, essa que é a verdade Você é desacreditado, eu também Vai te representar a porra da minha pipa Realmente, muito tempo eu fui desacreditado Bate de frente, muito tempo eu já fui gastado Sem é coerente, essa bala foi te arrombado O melhor que veio do nada e se tornou O melhor do seu estado As flores são para o meu velório Não me dê flores só depois de morto Você tá vivo, grande é ronde Sabe que tuas giras são fracas e baratas Pois eu tô pique, munica, pujão No tempo com as costas, eu sou flores de facas Flores de facas, giras são moleque Se tem flores de facas, eu sou balas de canivete Eu não piso mais de ti, mas quebro em várias partes Eu rio dessa cara porque eu piso em Street Fighter Você não entendeu? Sou de Detroit, chama que eu faço assim Só gesticula, mas você não paga de mim Eu vou sim, esse aqui é seu problema Então vai um pouco pra trás que não vai ter dilema Os verdes sempre puxam pro videogame Disputa desleal, eu sou o Brawl, você é o Benny Branco faz cima, você some Na verdade você treme Na moral você é o Brawl Falou até que eu sou o Benny Claro que eu sou o Benny Você tomou no cu Tá tomando choque E o Flow é Benny Marro De novo, nerd E é por essas e outras que hoje você perde Por isso, mano, hoje você não manda nada Nerd é Minecraft, King é Pusquebrada O Miner é pra você, não larga do fogo atrado Pra entender que agora eu sou eterno A cada cigarro falou que o diabo acende o isqueiro E eu vou pro inferno Parabéns, porque eu sou Jesus Black Cê não fecha comigo e tá no inferno, moleque Por isso, quem hoje apanha pro cra e pro prado Você perdeu pro Joey Que o Rugal tá do meu lado Não, você não tá ligado em nada, meu mano Sabe que você não é cria Você vai tá ligado no bigode grosso Porque bigode grosso é bigode de pai de família Bigode grosso é de Steve na rua Que tá oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua Pega a visão como é, sabe porque você é um pateta Harry Potter no beco em diagonal As balas vão em linha reta O sistema é sangue e truta, eu sei Eu não cheguei aqui seguindo porrinha de lei Cheguei aqui com a minha personalidade Fazendo o que eu queria e pregando a realidade Que pra mim é cruel, tipo versus Coel Não geração moderna, clickbait de Golbel Mas o Papai Noel Ele não visita a casa, ele só assina os papel Sabe por quê? A rima mostra a ascensão Igual uma branca safada que assinou a escravidão É que eu sou fria, macumba ou xalá Garrafa eu sou saci Só que a guerra não virou Essa porra não é teste Manho pela daria Pum, mina terrestre Eu tô ligado com luta E treta a pista Melhor soltar a rande pra bater o seu turista Mas a mina terrestre é pra riscar Você já viu Fiesta aí na chuva e guarda-chuva vira fuzil Falha por isso, tua casa cai Porque tá fazendo um rime e não há live no Kawai É diferente, eu faço rime rock Se junta com o Caio e abre teu kiktok Mas agora eu sou a voz Live pro Kawai, deixa com a roupa PRN, ensina a voz Eu te amasso depois Porque eu vi que nada aqui você me propôs Voz até o sistema tem Mas eu tenho uma disciplina É o PRN na voz e o MCT na rima É diferente na improvisação Eles trazem nossa morte e eu busco a salvação A salvação, mas a rima cê não entrega Você falou do seu grupo, esqueceu a luz aqui, carrega E tá matando a zona norte E por causa disso é sem queda de São Paulo Dá sem cara, eu transformei na zona morte E tenta isso, com minha vida Por isso agora, meu mano, eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O superpotente é o primeiro a descer Eu não sou presspotente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o Islender Man Quando cê olhar pra trás, eu vou tá no seu pesado Que isso Brasil, vamos comentar um pouquinho sobre esse compilado Cara, esse vídeo realmente tá muito bom Tem várias batalhas muito boas Eu senti falta de um pouco mais de ódio Eu acho que a gente já viu batalha com um pouco mais de ódio Mas esse daqui tá muito bom Teve várias batalhas diferentes, várias caras novas E isso é bem importante e maneiro também, né O que você achou desse compilado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês Achei que tava bem massa Vimos várias caras Mas a pessoa que se destacou nesse compilado mais foi o Croy, né Porque ele apareceu muitas vezes no vídeo Então acho que o moleque tá se destacando um pouco mais na cena E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like se você gostou ou não E deixa aqui embaixo os vídeos que vocês queiram que eu faça react pra vocês aqui também, tá? É só deixar aqui nos comentários que a Linizinha traz pra vocês Então é isso, gente Deixa seu like Compartilha com os amigos Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal